Música 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 Eu falei que ia ser diferente Numa cama de perigo Acordo de uma pesada E vejo uma palmeada Atuada no pai da paz Eu me deixo de batalho Forrando o sistema tim Comendo um beijo ao vestido Comendo uma graça e sensação Olha o rato que eu vou dar Atuada na chaveira Atuada no cara do piso Eu pegoi da rei Eu me deixo de batalho Comendo a chaveira A raiva que eu me deixo de batalho 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 E na noite eu me deixo de batalho Eu me deixo de batalho Na boca da bobeira Aparecei nos ouvintes Eu me deixo de batalho E a batalha fica com a chorrada Eu te amo, 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 eu te amo. E quando vai gostar, e o senhor não vai caminhar Quando ele diz essa ligada, o pai diz que se vai, não vai Quando vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Eu que vou já rei, eu rei, já na rei, vale, eu vou passar a cura, vai pra minha solidar E quando vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E quando vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E quando vai, não vai, não vai, não vai, não vai E quando vai, não vai, não vai, não vai, não vai E quando vai, não vai, não vai, não vai, não vai E quando vai, não vai, não vai, não vai E quando vai, não vai, não vai, não vai E quando vai, não vai, não vai, não vai Eu adoro a papelada, a becaçareira e a becaçará do fim Eu me vejo a rei, eu me enxergo a pegareira Com a saída cura, vai cantar o fim Eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo A becaçará, becaçará, eu me enxergo Eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo Eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo, eu me enxergo Música Música Música